Todo mundo precisa do governo, pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está para financiar as máquinas, para financiar a safra, para garantir as exportações. De vez em quando se inventa uma discussão que não tem pé nem cabeça, de que as pessoas que defendem a industrialização do país dizem assim, nós não queremos ser exportador de commodities, nós queremos exportar produtos manufaturados, porque a indústria paga um salário melhor. Mas não tem nada de rivalidade entre exportar produtos manufaturados e exportar commodities. O Brasil precisa da agricultura e o Brasil precisa da indústria. A outra polêmica que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há por que o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois. Porque os dois ajudam o Brasil. Quando a agricultura vai bem, a indústria de máquina vai bem. É preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. Por que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tenha deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais. Porque tudo isso é riqueza país em país. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto